Esse é o DJ Fresh, executando geral DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra Eu na prago pra viver e eu Pra dar o jogo pra te lançar Pra dar o jogo pra te lançar Pra dar o seu jogo pra lançar Pra ligar numa mulher Hoje você vem pra um ser tão bem Hoje você vem pra um ser tão bem Eu não sei nem совсем Se me, me, me Eu não sei nem, eu não sei nem Eu não sei nem, eu não sei nem Eu não sei nem, eu não sei nem Música Música Sentir me acabo Música 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 Sentir me acabo Música 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 Amém.